Bom, nós vamos continuar a nossa matéria aqui, gente, do Hospital Opecã, porque a cada momento se torna momentos emocionantes nesse hospital. Aliás, são pessoas que se entregam de corpo e alma em arrecadar, né? E acabou de chegar aqui uma doação muito interessante. Tudo bem, Dona Célia Lira? Tudo bem, Thavires. Gente, o que é isso, hein? Pois é, né? Todos os dias a gente recebe aqui doações de pessoas empenhadas em estar ajudando o hospital. Isso é muito gratificante. Pessoas que se empenham mesmo, que vestem a camisa. Sim. A Dona Juscelia, essa semana, trouxe pra gente a reportagem que você fez da touca, né? 320 toucas. O mês passado, ela trouxe 340 toucas, a qual foi muito importante naqueles dias muito frios que a gente distribuiu pra todos os pacientes. E foi, assim, uma bênção pra agasalhá-los, né? Nesse momento de frio e sem condição de ter uma touquinha pra aquecer essa cabeça. Então, foi, assim, muito bem aproveitado as 340. E quando a gente menos espera, chega mais 320. Que coisa boa. E que a partir de amanhã a gente vai começar a fazer a distribuição, né? Dessas toucas. Mas aqui é assim, Thavires. Todos os dias a gente tem pessoas iluminadas, pessoas muito solidárias, que trazem pra gente doações muito importantes, né? Essas doações aqui, acabou de chegar a Vanessa, que fez o aniversário dela. E como presente do aniversário dela, ela quis presentear os pacientes do hospital. Olha que coisa linda, né? Que ação maravilhosa que teve a Vanessa. E muitas outras ações, né? Semana passada também, já que a gente tá falando em ações, nós tivemos a enfermeira Rosângela, aqui lá da quimioterapia, que também fez o aniversário. E ao invés de levar presente a ela, ela pediu pra que levasse alimentos não perecíveis. Olha que bacana. E aí a gente encheu a sala aqui de alimentos não perecíveis, também pra nossa cesta básica e também pra doar o hospital. Pois é, de vez em quando a gente vê, né? A gente acompanha essas doações, né? Como tem gente boa nessa cidade da região. Gente, é muito bom. Com certeza. E não só na cidade, em toda a região. Toda a região. Toda a região, né? Então nós tivemos o bazar solidário para os colaboradores, o bazar interno foi muito bom. Nós tivemos doação de porã, né? De uma fábrica de porã que mandou 300 peças de roupas pra gente, novas. E que a gente pôde estar fazendo esse bazar, beneficiando os colaboradores, porque eles também precisam, né? E eles tiveram a oportunidade de estar comprando, adquirindo essas roupas aqui no bazar interno. E de doação que veio de fora. Fora as doações aqui da cidade também. Dona Juscelia, lá de Santa Catarina, também manda doação. Então, são ações solidárias vindos não só do Paraná, mas até agora de outros estados também. É, que façam, né? Isso aí não é... Que puderem fazer, tanto em alimentos não perecíveis, doação de adredons, até mesmo de lençol também pode? Pode lençol, fronhas, o que tiver, né? Tudo se precisa. Tudo se precisa. Quantos leitos tem no hospital, você sabe? Olha, essa questão da quantidade de leitos em uso, eu não tenho essa informação. Isso é estrutura do hospital, pode lhe informar melhor. Mas tem muitas camas. Muitas camas, muitas camas. Muitas camas para vesti-las. Sim, muitas camas para vesti-las, realmente. Algo mais que você queira deixar aí, nós vamos conversar com a Vanessa. Eu quero só convidar toda a comunidade de Umarama para o nosso bingo, que vai acontecer em setembro, no dia 12 de setembro. Já mês que vem, viu, gente? Nós estaremos aí, já estamos com as cartelas à venda, com as nossas legionárias e alguns locais também na cidade que vão estar vendendo essas cartelas. E para o dia 12, nós temos aí o primeiro prêmio, o segundo prêmio, os cinco primeiros prêmios muito bons, que é a TV, cama box, jogo de estofado e dinheiro também. E já temos muitas doações para esse bingo também, de três cantos, diagonal, vertical. Vai ser muito bom. E onde será? Sei lá, no Cascata. Vocês estão esperando mais ou menos, mandaram confessar quantas cartelas? 1.500 cartelas. Uau! É a nossa previsão de colocar essas 1.500 cartelas realmente no dia, lá no Cascata, para que 1.500 pessoas joguem. E tem a possibilidade de ganhar os prêmios. E esse show de prêmios, quanto que está a cartela? R$ 25,00. R$ 25,00. Está bem em conta, gente. O mesmo valor do ano passado, a gente não subiu. Exatamente. Tanto o Alpecã quanto o Lar São Vicente trabalham com os mesmos valores. Os mesmos valores, isso. É isso aí. Então, é dia 12. Dia 12 de setembro, no Cascata, estamos com cartelas à venda. Aqui, na sala da legião e também com as legionárias. Então, é só entrar em contato. É só entrar em contato. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por este momento com você aqui no Hospital Opecã. Amém. E a você também, porque estar sempre disponível para estar divulgando esse trabalho, que é muito bonito. E claro que é uma sementinha. Você joga ali e daqui a pouco tem sementes germinando em vários outros lugares. Amém. Isso é muito importante. A gente agradece muito a você.